isso não vale a pena já não funciona funciona malta do aço hoje vamos andar em mais um Golf em mais um Golf Turbo desta vez temos uma carroceria diferente um motor diferente o último que eu filmei foi o motor 1.800 Turbo numa carroceria Golf 2 não era? Golf 2, o homem percebe de Golfs e tinha bastante Jarda este é o Golf 3 GTI também tem Turbo mas não é 1.8 Turbo aqui o Cota Mario já se vai chibar todo o que é que tem vou vos deixar aqui com uma mudançazinha só para vocês subscreverem partilharem já e ficarem já aí agarrados ou é que creio que eu estou agarrado ao vovante vamos amor vai até já e aí e aí Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth Do or die, is it me or is it you? Is it you? You can't say I haven't tried To cross this creek divide Your feelings come and go But I still love you so There is nothing I won't do To make this dream come true Darling, you can't walk away But I keep coming, coming back to you But I keep coming, coming back to you So, Cota Mário Para já, obrigadão por teres vindo aqui trazer o carro ao meu canal Atenção, eu estou a tratar o Cota por tu porque ele é que mandou Eu sou respeituoso e primeiro trato as pessoas por você É ou não é? Já Então olha, podes dizer olá à malta Olá pessoal Não tenhas vergonha Eu sou um bocadinho acanhado nestas coisas não esperamos Você já vai esquecer a cabra Que se lixe a cabra, olha lá fala isto comigo Então diz-me lá, isto é um Golf 3 Primeiro o carro em si, é um Golf 3? É um Golf 3, um GTI 10 GTI Delivrete GTI Delivrete E depois, pá, já tinha uma panca há muito tempo Mas haviam prioridades Agora as prioridades aliviaram um bocadinho E eu quis fazer uma coisinha para me divertir Foi divertir, mas olha Mas num motor de origem não chegaste a fazer nada? Não Foi, mas ele morreu, tiraste para vender Tiraste para guardar Como é que funcionou? Não, eu devia ter tirado para guardar Mas não aconteceu Mas não Tinha lá uma carroceria de um Golf 3 Daqueles 1400 E quis fazer uma brincadeira Quis fazer uma brincadeira com aquilo Mas aquilo não valia nada A injeção daquilo era monoponte E pá, e aquilo acabou por ir com os portos Pronto, que eu não consegui E deixaste-se Tenho lá, tenho lá tudo Tenho lá a cabelagem, tenho o motor Tenho tudo Mas já não está bom para andar Já não está bom de sal Olha, o que é que isto tem em termos de suspensão? Já que estamos aqui na parte de curvas Já vamos à mecânica Tenho aqui uma suspensão que foi um rapaz das caldas que me arranjou Sim Ele disse que era muito fixe que o pessoal das TDIs, os fumarantes punha Não me lembras a marca Não me lembra a marca Está mal, está mal Mas ele está ligeiramente só mais baixo que o original Está, mas tem as molas originais Tem as molas originais Atrás, os amortecedores atrás Dá para regular a força, a altura Ah ok, então digamos que a altura até está mais ou menos padrão Baixa aqui mais a frente porque o motor é pesado Sim, e atrás está um bocadinho mais baixo Porque eu depois baixei a traseira Porque a frente ficava muito em baixo Era o que a gente estava a falar Carro turbo é, carro turbo é ou não é? Olha, ainda a nível de performance aqui de curva A causa dos pneus que tens Tens aqueles dos Nankank Mas estavas-me a dizer Tu querias os NS2R E enganaste E enganei-me Tenho os NS2 Ultra Supora Porque eu não estou muito acordante destas coisas Basta, é um cota do aço É um cota do aço Fugiu daqui a parte dos pneus Se querias os NS2R, compraste os NS2 normais Fica para a prova Isto, acho que isto gaste a parte do pneu Isto vai, ele vai limpa-los no instante É a violência que tem Ele vai limpa-los no instantinho No instantinho Agora aqui é um parênteses do vídeo Ou seja, tenha cuidado com estes cota do aço O primeiro veio cá com um NSX O segundo veio cá com o 190D Com uma jarda Só não quis aparecer Então apareceu o mecânico Agora aparece-me aqui o Samario Vamos lá à parte da mecânica Ao Samario Qual é o motor que este brinquedo tem? Então isto tem um BR6 2.800 2.800 A primeira versão ainda Que ainda tem distribuidor Não tem aquela bobina de fisca perdida Sim, sim, sim Este ainda tem distribuidor E basicamente é isso Te lhe dá um turbo É o 2.800 O voo Um turbo Um turbo a mais Turbo esse Que não tem sequer referência nem modelo Foi-se tu que fizeste Fui eu que fiz o turbo Ai, ó cota Vamos agora Resumindo Foi tudo grande Foi Admissão grande Escape grande Tudo grande Tudo O pessoal que via isto Toda a gente diz É, isto nunca mais vai encher Nunca mais vai encher Isto não vai andar Malta, estou às 3.500 Ah, pois não vai encher não Não vai encher porque é bom Um T3 3.500 Começa logo a partir direção Meu espetáculo Então diz-me lá É o motor 2.800 O turbo com o turbo que tu fizeste A linha de escape Já explicámos o que é o downpipe Tem a linha de escape de quanto? É, 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 76 É, 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 76 Pô, este motor é grande Tem que ser tudo grande É, é, 76 Tem a downpipe Tem o downpipe A linha de escape É, 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 Panelas Tem o astegate externo Tem duas panelas da Magnaflow Intermédia e a final Já, é, é isso mesmo Boa, boa Porque eu não queria isto a fazer muito barulho Mas ele mesmo assim Mas mesmo assim, é um motor grande É um motor grande E... Isto foi eu tudo que fiz, foi a primeira cena deste género que fiz Acho que isto está tudo que fiz Pois tu fizeste tudo, pois tu fizeste tudo O motor está original, logo, cabeça Está tudo de andar, tudo É, 2.8 VR6, pronto O VR6, 12 válvulas Caracol lá para dentro, intercooler frontal Que bombas de gasolina tem? Tem uma bomba gasolina que eu não me lembro não Deve ser o Alvaro, o Alvaro 255 320 litros Ah, 320, ah, desculpa Desculpa, já estava a dar uma facada Qual 200, é 300 É tudo a grande Isto tem que ter muita gasolina Isto é um 2.800 Ah, e tem injetores também Injetores, também não sabes a dimensão Não sei, 550 O homem estava a me dizer, antes da gente filmar Não me perguntes marcas que eu não me lembro as marcas Não me lembro medidas, não me lembro nada Vamos só andar Mas há coisas que ainda Com o Quattamari Que ainda se lembra Depois tem a dump valve Típica dump valve A Westgate é externa Externa Tens ainda que eu vi ali Tens a bobine MSD também Também externa Falhava? Nós afinamos isto a princípio Com a centralina de origem Uhum Depois ele as vezes cortava E o turbo tem muito caudal Isto era afinado pelo caudalímetro Tiravas pé o turbo Como tem muito caudal de ar Estava sempre a enxergar em gasolina Ou andavas pé a fundo ou tiravas pé Exato Não querias fazer entre médio não eras capaz Pois não havia meia Ou andava que se desenhava Mas não era uma cena confortável Pronto A centralina qual é que tem agora? É uma Megasquirt? Ou não? Também não sabes? Não sei o nome dela Isto é que é o Quattamari É bagaço As marcas que se lixe Carregas e ele anda Não precisa mais Não sei o nome disto Tiscos Já vi que temos aqui uns ATE Pelo menos parecem-me uns ATE As pastilhas também são ATE É as minhas pastilhas que eu inferi Até... Carregas no travão Parece que não tem pastilhas Parece que não tem nada Mas depois de quente já Mas é uma travagem fraca É um bocadinho incômodo O pessoal O pessoal lembra Primeira anda Pois é que vai se travar Mas pronto Tem interiores Falando dos interiores Tem aqui uns interiores belíssimos Da origem De origem Uma baquê brutal 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 Manometrozinho aqui só Da mistura Do AFR E não há mais tretas Não Está confortável Está confortável O carro anda-se muito bem Está confortável Na boa Andamos tranquilos E não se pode pedir mais aqui do Do velhinho Golf Que de velho não tem nada Agora o que isto tem de De fiche Aqui não dá Mas tu metes quarto E metes quinto Dá dá Estamos aqui a chegar A reta da Alemanha Ah Posso experimentar essas? Vai, chega Vamos embora Vamos embora Ah pois é Isto a partir daqui É aquilo que ele começa Isto a partir daqui É aquilo que ele começa a abolir Esta reta aqui é boa Estás com medo Alvaro? Opa Eu estou com o coração a saltar para a boca Mas porquê? Com medo que o carro se estraga Ou que a gente bate? Não meu Eu a andar ao lado A andar ao lado É sempre lixado É assim Aliás Tinhas-me dito isso Pronto Pá se eu começar a piar Mas ao lado Eu também ao lado sou um boa A primeira Sim mas se quiseres dar Não 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 Está bom já está mais bom Vá só mais uma Uma quartazinha Só assim aqui uma Uma quarta A terceira Está bom está mais que visto Cota E o que é que resolveste filmar comigo porquê? O que é que deu na cabeça? É assim Eu vou te falar a verdade Que nos computadores sou um martelo autêntico Eu já quis me inscrever e rapapé Mas não fui capaz de fazer nada disso Eu acho que já vi os dois vídeos todos Mas curto bem a maneira como tu fazes as cenas com os carros Isso é que eu curto meu Que a malta goste Que a malta goste E não é só os putos novos Que apanha aqui gerações Sim 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 Um gajo pode ser já ter mais idade Mas pode gostar de estar mesmo É o que eu farto dizer a malta Pá a vida não é só futebol A gente também tem que gostar de carros e motas Isto de barulho Estar com estados de amarelo também é complicado Exatamente Mãe Cota Está feito Queres acrescentar mais alguma coisa? Olha quero só agradecer Fazem os teus agradecimentos Queres fazer Estamos cá para isso Quero agradecer ao caminhão O Nuno que ele está ali Que ele é que me ajudou por aqui Ah que veio Manu quis vir A instalação disto O Paulo de Rádio 2 mm que deu para o Inter Buller Fez para o Inter Buller A medida de um Rádio do Adag Foi um visto também E o Zé Julio O meu amigo Zé Julio que pintou o carro Ou seja é um projeto de amigos É um projeto de amigos É um projeto de amigos A parte mecânica Fui eu que fiz E um agradecimento ao André Também teve uma pachorra comigo Do Caronço Do Caronço Aquele pessoal lá que já fizemos grandes pediscos E tivemos grandes copos Isso é o mais importante Nos carros isso é o mais importante E pronto E olha E a minha filha Está feita olha Para aturar os carros Fá mal Elas estão meio habituadas Agora agradeço-te eu Te tens trazido aqui grande da bomba Grande da bomba Obrigadão Curti mesmo Curti mesmo E agora fica Ouvi dizer que vais fazer outro E depois eu quero testar outro Combinado? Combinado Então vai malta Olha fiquem bem Foi um Cota do Aço Foi um Golf do Aço E foi um Yuri contente meu Trazem estes carros É um Yuri contente meu Quem me quer ver feliz É trazendo carros destes Malta Fiquem bem Já sabem Partilhem Subscrevam Partilhem o carro do Cota do Aço Deixem-se tretas Não tenho vergonha De serem ripados por o Cota Vá Grande abraço E um grande gás Bem malta Vocês ficaram até ao fim Para ver eu arrancar parado Aqui o somário estava a dizer Que isto ainda tem umas camos Tem umas camosinhas E agora Para quem ficou até ao fim Agora é que a gente vai revelar A potência e o binário que isto tem Quanto é que é isto de malha? Isto de malha 380 cv E 600 de binário 600 de binário Ah pois é Olha aqui é o Land's Control Não é? Podemos? Vá Espetáculo Espetáculo Eu estava a pensar Que ele depois desativava Tens que desativá-lo Ah ok Pensava que assim que ele mexe as rodas Desativava Um esquece-me Ah um esquece-me Ah este é manual Podia ter perguntado Mas o Quattabari Estava atento Desligou-me logo Arrancou-me bem meu Isto arreca bem Man Malta Espetáculo É É É É